MÚSICA Salta já, se arranjar, se assaltar, transeia, centro, baixa veia, ao centro, aqui dentro, puxa e põe, põe e vira, vira e quebra, quebra o torreão direitinho, volta aqui, ao centro, aqui dentro, basta aí outra, ainda mais outra, mais umazinha, curta por dentro, para estar, aí estou, aí na outra, para mais outra, mais umazinha, lá vai para, aí na esquerda, e eu estou centro, aqui dentro, aí na outra, meia volta, fico trabalhando, chama a garita, quebra e furta, já não furta, quebra e fecha, já não fecha, quebra agora, ao centro, aqui dentro, esta aí outra, mais umazinha, curta por fora, curta por trás, anda na esquerda, eu estou centro, aqui dentro, mais umazinha, meia volta, curta por dentro, curta por fora, curta por trás, anda na esquerda, olho vivo, mais umazinha, aí na outra, meia volta, fico, fecha, fecha sempre, vai estando, salta já, para arraxar, para arraxar, para arraxar, transeia, roda cheia, ao centro, aqui dentro, esta aí outra, bola para baixo, fica na esquerda, e eu estou centro, meia volta, fico trabalhando, chama a garita, põe e vira, dobra casaque, curta, ao centro, aqui dentro, e eu estou centro, esta aí outra, ainda outra, mais umazinha, ainda mais outra, bola para baixo, vai volando, vai bailando, chama a garita, quebra e furta, já não furta, quebra e fecha, já não fecha, quebra e treceia, sempre dada, para a cadeia, puxa e põe, vai para baixo, vai fugindo, pois sempre, pois mais, volta aqui, dá a botar, olha na frente, chama a garita, quebra e furta, já não furta, quebra os senhores, quebra as senhoras, faz cadeia, ao centro, aqui dentro, puxa e põe, vai para baixo, vai fugindo, pois sempre, volta aqui, dobra que saque, furta, ao centro, aqui dentro, esta aí outra, ainda mais outra, bola para baixo, vai volando, vai bailando, chama a garita, quebra e furta, quebra e furta, quebra e fecha, fecha a roda, fecha sempre, salta e já, ternar e já, dá a saltar, furta para trás, já não furta, furta agora, anda esquerda, quebra e fecha, meia volta, fica trabalhando, chama a garita, transeia, transeia, centrada, para cadeia, puxa e põe, põe e vira, vira e quebra, quebra-te o leão, só um par, anda a esquerda, já está aqui, aqui dentro, mais uma vizinha, ainda outra, meia volta, curta por dentro, curta por trás, anda a esquerda, já está no centro, aqui dentro, meia volta, fica e fecha, fecha sempre, vai fechando, o saltinho, ternar e já, dá saltar, curta a direita, ao centro, aqui dentro, mais uma vizinha, bola para baixo, vai volando, vai bailando, chama a garita, fecha a roda, fecha sempre, salta já, ternar e já, dá saltar, transeia, roda cheia, ao centro, aqui dentro, mais uma vizinha, curta por dentro, fica trabalhando, olha o pico! Fecha a roda, fecha sempre, salta já, ternar e já, dá saltar, põe e põe para trás, anda a esquerda, curta ao centro, meia volta, fecha, salta já, ternar e 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 já, sempre logo, basta a veia, ao centro, aqui dentro, puxa e põe, põe e vira, vira e quebra, quebra o torreão, direitinho, volta aqui, Ao centro, aqui dentro, esta e outra, ainda mais outra, mais uma vizinha, curta por dentro, vai estar, aí estou, ainda outra, agora mais outra, mais uma vizinha, lá vai parar, vai na esquerda, curta ao centro, aqui dentro, ainda outra, meia volta, fica trabalhando, chama a garita, quebra e curta, já não curta, quebra e fecha, já não fecha, quebra agora, ao centro, aqui dentro, esta e outra, mais uma vizinha, curta por fora, curta para trás, anda a esquerda, eu estou no centro, aqui dentro, mais uma vizinha, meia volta, curta por dentro, curta por fora, curta por fora, anda a esquerda, olho vivo, olhozinha, aí na outra, meia volta, fica e fecha, fecha sempre, vai estando, salta já, perna a chave, dá saltar, transeia, roda cheia, ao centro, aqui dentro, esta e outra, meia volta, fica trabalhando, chama a garita, puxa e vira, dobra casaca, curta, vou no centro, aqui dentro, esta e outra, ainda outra, mais uma vizinha, ainda mais outra, bala para baixo, vai volando, vai balhando, chama a garita, quebra e furta, já não furta, quebra e fecha, já não fecha, quebra e treceia, sempre dada, para a cadeia, puxa e depois, vai para baixo, vai puxando, vai sempre, mais, mais, volta aqui, darão, darão, olha no frente, tchau,